a resiliência do dólar e as ações que eu tô comprando lá fora. Fica o meu que tá no final do vídeo e descubra. Fala Abrimos! Fala Abrimos, investidor da Zaraba e mais um Segunda da Zaraba, galera. O quadro onde eu mostro os meus aportes semanais, mostro os ativos que eu tô comprando e falo um pouco sobre o mercado. Então, antes de mais nada, senta a patada de cabelo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Beleza? Tamo junto! Galera, é o seguinte. Exterior, galera. Exterior tá babado, né? Tá muita coisa acontecendo lá fora, né? Tô gravando hoje aqui e hoje a Ibovespa tá virando pro negativo. A queda de 0,16%. O dólar tá chegando a quase 5,50, né? Bagulho e o céu da cinza de novo. Tá chegando a 5,50. Período aí de volatilidade, porque tá acontecendo muita coisa no mundo, né? Babado aí de recessão. A gente tá vendo inflação bem alta no mundo todo. A gente tá vendo Europa subindo juros. A gente tá vendo países aí com problemas graves, né? Tanto na Europa como no mundo todo. A gente tem eleições pela frente, que também vai trazer mais volatilidade pra moeda. E, enquanto isso, a gente vai monitorando o mercado, né? E vendo se tem oportunidades ou não. No exterior, galera, tem oportunidade. Hoje tem muito ativo bom caindo pra caramba, né? Eu tô aqui na conta da Avenue, vocês conseguem ver aqui alguns ativos, né? Na verdade, a maioria dos ativos, muitos vermelhos, muitos ativos sangrando pra caramba, mas tem ativo aqui que tá me interessando muito. Meta, galera, caindo hoje quase 8%, 7,5%. É um ativo que eu gosto, que eu tenho em carteira, né? O consenso dos análises pra empresa é de compra forte, através da Avenue aqui. Atividades de fundos, né? Com esse meta, também é alta. Mas os análises estão vendendo, né? Sentimento de notícias pessimista. Mas eu acho que a empresa tem um baita fundamento. Eu já até analisei meta, né? Vou deixar aqui o link onde eu analisei a meta pra vocês. Tá na descrição desse vídeo. E eu vou comprar hoje um pouco de meta, sim. Eu acho que com essa queda de 8%, tá me trazendo oportunidade. Mano, ele tá voltando aqui. Vou comprar rapidão. Pera aí que eu vou ter que comprar antes que eu perca essa oportunidade. Pera aí, velho. Pera aí. Alguns momentos depois. Pronto, comprei aqui a ação já pra garantir. Mas vamos falar agora. Voltei. Então, eu analisei meta. Eu acho que tem empresa que tem muitas coisas positivas. Empresa que não tem dívida. Eu acho muito legal. Eu sei que ela tem alguns riscos nessa caminhada dela. TikTok tá chegando aí pra atrapalhar a vida de várias empresas que utilizam o tráfego. Empresas como o Google. Empresas como até o próprio Amazon também tá com essa parte de tráfego. TikTok tá chegando pra tentar puxar isso, né? As empresas tão pagando a ferramenta, né? Pra ter uma divulgação na plataforma. Mas, mesmo assim, eu acho que o Facebook domina aí a trindade ainda, né? Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso daí é uma coisa muito forte. Então, eu continuo positivo aí com meta ainda. Tô aproveitando essas quedas fortes pra continuar comprando. Tudo que cai pode cair mais ainda. Mas, pô, chegar a 160, né? É um valor aí que eu acho muito interessante. Eu também. Ó, o lucro por ação tá em 13 dólares. Muito legal. Deixa eu ver aqui. A gente consegue ver aqui na parte de minha posição. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Tô com 8 ações agora da meta. Tô com um preço médio aí com prejuízo de 13% negativo, né? Não tem problema. O preço médio é 195. Mas a empresa, eu acho que é uma baita empresa que tem muito potencial. Eu não vou analisar ela novamente porque eu já fiz isso no outro vídeo. Assiste lá. Analisei completo. Eu não vou analisar de novo porque leva tempo. E o dólar em si, galera, o dólar vem mostrando sua resiliência, né? Subindo hoje pra caramba. O DXY, que é o dólar contra as moedas mundiais, no ano ele vem subindo 10%. O real, galera, ele tinha um baita retorno contra o dólar esse ano. Tava subindo muito. Se você chegar aqui e olhar aqui, ó. O real, ele chegou a se valorizar contra o dólar 23% esse ano. Entregou tudo. Agora ele tá só valorizado 3%. E se bobear, isso daí vai ficar negativo, hein? Se bobear, vai voltar pro patamar do começo do ano. Então a gente tem que sempre ter ativos valorizados. Nossa vida gira em torno do dólar. Então é muito importante você ter sua conta na Everton. É muito importante você investir no exterior. Abra sua conta na Everton. Novamente, é gratuito. Você tem cartão internacional, né? Que você pode utilizar aí nas suas viagens. Você paga somente 1,1% de IOF contra 6,38% de IOF dos cartões, né? Que você utiliza de bancos no exterior. É muita vantagem. Hum, é mesmo! Sem contar que você pode investir em ações, ETFs e até cripto na mesma plataforma, né? Então a Everton, ela manda muito bem. Foi a pioneira e vai continuar cada vez mais trazendo novidades pra vocês. Então abra sua conta lá. Primeiro comentário fixado desse vídeo. Beleza? Eu comprei aqui então o Facebook. Comprei uma ação, né? O real tá desvalorizado pra caramba. Então uma ação que custa 178 dólares já levou todo o meu dinheiro, né? Mas é isso. De pouquinho em pouquinho, de aporte em aporte, a gente vai aumentando o patrimônio lá fora. Valeu, galera! Não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo pra você participar do sorteio de 30 reais no Pix. Então me fala se você compra metas, tem outras ações aí de tecnologia. O que você investe no exterior? Se você não investe ainda? Se você já abriu sua conta na Everton, confirma pra mim. Se você abriu com o meu link também, me ajuda demais. É nóis, galera! Tamo junto! Até o próximo vídeo e bora rodar!